Oi gente, esse vídeo aqui é um bate-papo e eu tô aqui pra contar pra vocês que eu fiz uma plástica. Mas não foi uma plástica no rosto, foi uma plástica nos meus cabelos. Com a nova linha Eu Serve Reparação Total 5, que é a inovação plástica capilar. Eu tô adorando essa linha e eu vou contar pra vocês agora por que, como ela funciona e por que você também pode fazer uma plástica nos seus cabelos. Tudo bem? Pra você que não me conhece, eu sou a Ana Paula Ancelotti do blog Mais Do Que Lendeza e pra você que já me conhece, como eu sempre digo, muito, muito obrigada por estar assistindo mais um vídeo. E hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre uma super novidade que eu recebi e que acabou de chegar no mercado e eu já tô adorando, assim, eu quero falar em primeira mão porque assim que você vê na prateleira do supermercado você já pode correr. Essa linha nova aqui, eu tenho esses três, eu ainda não tenho a máscara, que é a nova linha branca que a Grazi tá falando que fez plástica, que é Eu Serve Reparação Total 5 Plástica Capilar. Essa linha é nova e eu tenho certeza que vocês vão adorar e agora eu vou contar por que. Então, como eu falei aí no começo do vídeo, essa linha, ela é branca, tá? Existe uma outra linha que ela é um pouquinho menos branquinha que essa, não confunda. Essa nova linha Reparação Total 5 já tinha a antiga e essa é a nova. E ela combate danos diários como quebra, rigidez, opacidade, ressecamento e pontas duplas. Serve pra um cabelo danificado. Ela tem cicatriz, ceramida e recarga de ômega. Na verdade, eles deram uma inovada na ceramida, aquele shampoo de ceramida que a gente usava antigamente e transformaram em algo muito mais potente, né? Após 10 anos de pesquisa, eles deram uma renovada na ceramida e transformaram ela em algo mais potente. Então, eu super recomendo. Meu cabelo... Nossa, eu queria que vocês pudessem tocar no meu cabelo. Passei uns dias cuidando da cor do meu cabelo pra deixar ele bem clarinho e platinado. Então, eu não tava cuidando exatamente da reparação do cabelo. Então, quando eu usei essa linha aqui na primeira lavagem, eu amei, amei de paixão. E eu tô aqui só pra falar pra vocês sobre esse produto porque eu acho que vale a pena. Você vai ver aí. Ele custa baratinho, né? Perto de muitos produtos, ele custa barato. É um produto que não é nacional, tá, gente? A gente olha lá, eu serve, mas eu serve da L'Oreal e não é um produto nacional. Não é uma linha nacional. E eu vou contar pra você. Esse aqui é bom porque ele tem benefício, 5 benefícios em um só produto. Então, já faz às vezes aí de muita coisa. E o que ele faz? Ele combate os sinais de dano desde a primeira aplicação, de verdade, eu amei. Ele repõe dia após dia os nutrientes perdidos pela fibra. Então, quando o seu cabelo estiver desnutrido, assim, eu já expliquei, né? Hidratação é água, nutrição, tem um pouco mais de óleo. Então, ele combate os danos desde os primeiros sinais. Repõe dia após dia os nutrientes perdidos pela fibra. Então, ele vai nutrir, não exatamente hidratar. Repara a estrutura da fibra, deixando-se os uniformes, se lá desprotegidos como se fosse uma cicatrização capilar. Então, sabe quando o seu cabelo tá assim, ó, todo poroso, espigado? Tem um vídeo que eu explico aí qual a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução. Porque esse aqui, no caso, a nutrição, ela precisa de proteína. Ela precisa de um pouco mais do que a hidratação, que precisa de água, tá? E o resultado é um cabelo solto, ó, bem soltinho. Meu cabelo é super oleoso, mas ele tá soltinho, brilhante. Com aquele cheirinho de Oceve, o cheirinho é um cheirinho, o cheiro é um cheiro característico da linha Oceve. E eu também tenho essa ampola aqui da mesma linha, que é a ampola Milion. Um milhão de moléculas reparadoras em um minuto. Então, ela faz a mesma coisa, né? Ela dá uma potencializada no shampoo e no condicionador. Ela trata cinco problemas em uma única solução. É você usar ela por um minutinho. Então, o que você faz? Você lava com o shampoo, aplica o condicionador e depois passa a ampolinha e seu cabelo tá assim, ó. Incrível, lisinho, brilhante, ó. Super reparado e sem volume. Quando saiu, eu lavei, né? A primeira vez que eu lavei. Na hora que você lava o shampoo, ele dá aquela sensação de limpeza, que eu adoro. Eu preciso sentir aquela sensação de cabelo limpo. Não fica com aquela sensação de shampoo de hidratação. Segundo passo, aí quando você passa o condicionador, eu costumo passar o condicionador e ficar pelo menos uns três minutos massageando pra que a fibra capilar absorva muito bem o produto. Então, não adianta você passar o condicionador e lavar o rosto, se ensablar. Não, porque o que dá preferência aqui é quanto mais você aplicar o produto no cabelo, mais ele vai penetrar e melhor vai ser o resultado. E em terceiro, eu apliquei a ampolinha. Ela é assim, ó. Branquinha também. E também tem o mesmo cheirinho da linha. Ela rende bastante. Eu usei uma ampola em duas aplicações no meu cabelo. Tudo bem que o meu cabelo não tá muito comprido, mas eu gosto de aplicar. Eu gosto de aplicar bastante produto. E tá aqui o meu cabelo, ó, brilhante, selado, lindo, maravilhoso, soltinho e cheiroso. Se você viu a propaganda da Grazi falando que fez plástica, eu também acabei de fazer plástica. Recomendo pra você essa plástica. O produto é barato. Esse aqui é o produto BBB, né? Bom, bonito e barato. Seu cabelo vai ficar lindo, super reparado. Perfumadinho, com cheirinho de ozeve pra quem gosta. E claro, recuperado. Se você tá curiosa aí sobre a nova linha, eu recomendo. Eu aprovo. E tenho certeza que no seu cabelo vai ficar muito bacana. Gente, eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo, mas só pra relembrar. Essa é a minha experiência com o produto. Meu cabelo, ele é super descolorido. Ele precisa muito de tratamento. Reposição de massa. De vez em quando eu faço reposição de massa porque ele ficou bem fininho. Quando você descolora o cabelo, na verdade, você tá tirando tudo que tem dentro do cabelo. E ele vai ficando transparente. E a transparência é o que dá o tom do loiro. Então, quanto mais descoloração, mais coisas boas são retiradas do cabelo. E mais produtos específicos a gente precisa. Então, essa linha aqui, ó, realmente fez a diferença no meu cabelo. Deixou meu cabelo muito, muito, muito maravilhoso. Eu tô apaixonada por ela. Quero muito, muito, muito agradecer por você estar assistindo este vídeo. Muito obrigada. Um beijo. Super beijo. Até o próximo vídeo.